A dica de hoje tem beleza, qualidade e preço justo, já que o perfume é simplesmente delicioso e muito usável em qualquer ocasião. De manhã, de tarde ou à noite você vai arrasar com esse cheirinho por onde você passar. Então, antes de trazer tudo o que eu acho a respeito, não esqueça do quê? De cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo, tá bom? Então, gente, o perfume de hoje, entre várias notas, ele tem na saída flor de laranjeira, bergamota e violeta. As notas de coração são íris, ilanguilang e rosas. E as notas de fundo têm sândalo, âmbar, almíscar, musgo de carvalho, cedro e heliotrópio. E hoje quem está na Berlinda é uma marca que eu trouxe uma live aqui no canal mostrando o recebido dessa marca. Isso mesmo, a dona Lancôme me enviou dois lançamentos e hoje eu trago a resenha do primeiro, que se chama Butterflies Love, que vem nessa embalagem, gente, super bonita. Olhem a embalagem, abre assim, ó, e o perfume vem encaixado aqui dentro. Então, é uma embalagem linda, ó, e o melhor de tudo, ele é classificado como um eau de parfum, tem 100ml e ele custa, gente, lá no site da Lancôme, custa R$ 129,90. É um eau de parfum de 100ml e tem muita qualidade. Então, eu vou aproveitar e vou deixar o link, ó, da Lancôme, aqui, vão lá conhecer o site que eu tenho certeza que vocês vão amar. Tem muita coisa legal, tem muito perfume que eu quero trazer aqui no meu canal e que futuramente eu estarei, né, recebendo para poder contar a minha opinião. Se vale a pena ou se não vale e o que eu acho a respeito do produto, tá bom? Mas deixa eu mostrar o frasco do Butterflies Love, olha que coisa linda, gente. É um frasco pesado, bonito, o borrifador é muito bom, é o borrifador nuvem, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Não é aquele borrifador jato, é aquele que espalha bem o produto, a tampa é bem bonita. Então, eu gostei muito do acabamento desse frasco da Lancôme. Mas o que falar desse bonitinho? Gente, quando eu borrifo na pele, a primeira coisa que eu sinto é uma doçura floral e cremosa ao mesmo tempo que vem por conta da flor de laranjeira. Foi a nota que se destacou muito na minha pele, a saída que ficou muito na minha pele foi a flor de laranjeira. Com o passar da evolução, ele continua floral. E aí entra o que? Rosas. Só que rosas brancas. É isso que eu sinto. Um entrelace, uma cremosidade, uma doçura da flor de laranjeira junto com rosas brancas. E esse cheiro, gente, ficou na minha pele por mais ou menos umas 5 horas. Rosas com flor de laranjeira. Depois dessas 5 horas, na última hora que o perfume ficou na minha pele, ele foi ficando mais aveludado e amadeirado. Por conta de uma junção aí de cedro, sândalo. Então, ele ficou amadeirado na minha pele. Uma, digamos assim, um amadeirado floral. Tá bom, meu povo? Então, ele é um floral com uma base amadeirada. E na minha pele ficou essa junção de flor de laranjeira, rosas brancas e notas amadeiradas. O tempo dele de fixação foi em torno de 6 horas. E a projeção dele foi de um pouco mais de 1 hora. Eu dando 6 borrifadas. Então, ele é um perfume delicioso. É um floral amadeirado. Que dá para ser usado de manhã, de tarde e à noite. Você não vai passar despercebido. Vai chamar atenção. Só que de uma forma muito positiva e elegante. Então, Butterflies Love, da marca Lancome, é um perfume criado para agradar a gregos e troianos. Então, é isso, meu povo. Espero que vocês tenham amado essa resenha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.